Caros produtores, quero desejar uma muita felicidade para esse ano 2021 e parabéns pelo dia do produtor rural, especialmente o nosso produtor irrigante ligado ao DINC e desejo um feliz ano e uma excelente safra nesse ano 2021 a todos os produtores rurais. Apesar da dificuldade por conta da pandemia e de alguns fechamentos de mercado, mas temos certeza que isso tudo vai passar e nós vamos estar aqui na melhoria.